Fala aí galera, beleza? CatuGamerAra. Bom galera, é o seguinte, eu vim trazer um teste pra vocês de vikens. Bom galera, é um jogo novo que lançou, cara, achei muito bacana a jogabilidade, o jogo em si, achei bem legal. E resolvi fazer um teste da Intel HD, galera, só que é o seguinte, cara, eu tentei colocar em tela cheia pra expandir e não consegui, cara. Mesmo mudando o painel da Intel HD, não sei se é bug, alguma coisa. O jogo em si, ele é um pouco pesado, galera, só ficou bom em 800x600, velho. Onde que ficou 35, a 35, a 40 FPS, né? Galera, ficou, não ficou feio, cara, ficou legal, cara, só que a resolução vai até, quer ver? Vou mostrar pra vocês verem aqui, vai até 320x200, cara, vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês baixarem, caso vocês quiserem baixar. Então, cara, ficou legal, pelo menos na Intel HD aqui, ficou 800x600, cara, que ficou, aí um FPS aceitável. O jogo tem uma jogabilidade muito gostosa, né? Movimento ser movimento pelo mouse, é um jogo, cara, achei bem legal, cara. Vou mostrar um pouquinho da gameplay pra vocês verem o combate. Vou deixar o 800x600 mesmo assim, cara, vocês não ligam muito não pela qualidade aí, pois eu não consegui expandir a tela, cara. Mesmo colocando em full screen lá, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o som do jogo, pra vocês ir escutando aí também, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Vou deixar vocês verem um pouquinho a gameplay do jogo aí, vocês curtiram, vou deixar o link, o jogo não é tão grande, se quiser baixar, testar na Intel HD de vocês, enfim, como opcional, uma dica aí, a gameplay mesmo mostrando o jogo. É, não tem muito o que falar, cara, porque o jogo é isso mesmo, né? É, achei bem legal, cara, o estilo do jogo. Pra quem gosta, tipo, Diablo, essas coisas assim, vai, acho que vai curtir esse jogo aqui, cara, porque você sente os impactos, os impactos quando você bate nos inimigos, cara. Então, acho, achei bem legal mesmo, viu? Ah, ficou como dica, eu vou jogar ele, cara, vocês sabem que a minha VGA queimou, né, galera? Então, eu tô aí buscando joguinhos aí, jogando, é, voltando a minha era dos antigos, cara, a placa queimou, cara, e eu, e, e a garantia também terminou, cara. Eu acabei, logo, terminou em janeiro, com a garantia, e já era, cara, já é, vou ter que comprar outro, não sei quanto que eu vou ter dinheiro pra comprar outra placa, né? Vou ter que comprar uma fonte, usando uma fonte, é, que antigamente tinha guardado aqui, caso necessidade, né, precisar ligar o PC, pelo menos, né, então, a fonte genérica, mas também, meu PC não tá consumindo nada, porque tá sem VGA, né? Então, fica bem bacana. Cara, o jogo é bem gostoso, galera, já vou falar assim pra vocês, que é, é bem legal jogar, cara, os combates, se bater nos inimigos. Eu achei legal, por isso que eu trouxe a Gameplay pro Carlão, se você curtiu de jogo, vocês baixam, eu não curtiu dele, é, um louco, um louco, véi, cudeu. Ah, achei, cara, difícil pra matar, não é não. Aí, galera, pra vocês desviar, vocês usam a tecla, a tecla aqui, é, W, S, A e D, pra você fazer esses dash aí, né, pra você desviar, você controla pelo mouse, mas, mesmo assim, cara, achei bem legal mesmo, acho que você vai desbloqueando os poder, não sei, é, eu achei bem 10, cara, vamos ver que tem alguma coisa que a gente pegar aqui, tem um mapa ali. Colocar aí 720p, pra vocês verem como é que fica, cara, a FPS fica muito baixo, não fica legal, cara, mas eu vou colocar pra vocês, aí sim, fica em full screen, cara. Aí sim, fica legal, tem, mas a FPS cai bastante, eu espero que tenha me servido melhor do que tenha servido a ele. testa, cara, e comente se ficou legal, nem tal ideia de vocês, cara, assim, fica inteirinho, até aí, tem pra vocês verem um pouquinho o gráfico do jogo, vou rodar um pouquinho assim, pra vocês verem. O jogo tem um gráfico bonito, cara, eu vi quando eu tava configurando o personagem, com os gráficos no máximo, tava bem bonitinho, né, eu achei bem legal aí, cara, então vamos lá, então, acho que eu tenho que ir pra cá mesmo. Não, é pra cá? Deixa eu ver aqui, véi. Acho que é pra cá mesmo, acho que tem que pular pra algum lado, tem que passar aqui, ó. O Zangato chegou a trazer uma gameplay, eu vi o gameplay, gostei do jogo, eu resolvi baixar e trazer um teste, fez na Intel, cara, então, achei bem bacana. O Clyde também comentou que curtiu, também, achou o jogo legal, né, e fica a gosto de terra, cara, é uma... Não é todo mundo que gosta desse tipo de jogo, assim, de RPG, assim, né, cara, principalmente quem gosta de FPS, SGO, essas coisas, esses jogos assim, né. Geralmente a pessoa não vai gostar, então, assim, galera, cada um, eu trouxe pra vocês conhecerem e verem o jogo aí, beleza? Bom, galera, eu tô ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e curtido, não esqueçam de levar lá e comentar, que esse comentário é sempre muito importante, se curtir o trabalho aí, se inscreva no canal, beleza? Agradeço aí, valeu, até mais, até o próximo vídeo aí, e... Fui! Fui! Fui!